Dá uma olhada nesse caminhão que tá aí pra você. Esse é antigo, hein? Isso aqui deve ser um Chevrolet, sei lá, nem dá pra saber. É 30 e qualquer coisa. Agora esse caminhão foi fotografado já na década de 50 e já tava acabado. Bom, quem mandou esse recado pra nós foi o Alberto Bontaki, de Londrina, Paraná. Quadrinho que eu gosto desse, viu? Dá uma olhada, né? Esse quadro aqui eu acho uma delícia porque a gente volta no tempo. O nosso amigo Humberto, lá de Londrina, senhor Trucão, essa foto é dos anos 50. Caminhão que meu pai, o Basílio Bontaki, trabalhava em Campo Mourão, também no Paraná, no início da década de 50, puxando essas toras de madeira aí, brincadeira. O meu pai é o primeiro aí de camisa branca, magrão, que só, adornadinha. E o cargueiro, olha o peso que aquilo vai ali. Não é brincadeira não, não é pra qualquer um não. Mais um aqui. Olá, Trucão. Quem mandou a foto foi o Dilmar Bueno. O Dilmar Bueno é o presidente da CNTA. CNTA, que é a Confederação das Estrelas de Transportadores Autonomôs. Trucão, esse é o meu pai, o José Francisco Ferreira da Cunha, já falecido. A foto é também do 1950. Ele tinha muito orgulho desse caminhão dele. Era um caminhão Mach, já a diesel, na época. Todos eram gasolina, a Madeira já era a diesel, esse Mach. Tá aí, o primeiro caminhão a diesel no país, que foi lançado somente depois, no final dos anos 50. Tá legal, pela fábrica nacional de motores, que é a FNM. Tá aí, depois é que vieram os caminhões diesel. Legal, viu, Dilmar? Obrigado a você e toda a família aí. Bueno. E você? Tem alguém da família que transportou cargo ou passageiro dos anos 60 pra trás? Manda pra nós. Vamos ver a diferença dessa época, que é o que tá acontecendo aqui hoje. Quando se trata de postos de rodovias, mudou pra caramba, viu? Principalmente tecnologia nos postos. É o que a gente tá vendo hoje. Escreva pra cá, trucão, arroba trucão.com.br, quadro retrovisor. Manda pra gente. Manda pra gente.